Taca o piru, mina do meu um Vou delirar, se prepara pra sentar Eu vou gozar, vai me fazer delirar Vou dançar, gozar Eu vou gozar, mina do meu um Se prepara pra sentar, vai me fazer gozar Taca o piru, pega o rote, taca o piru Taca o piru, piru, piru Mina, prepara pra sentar Desse jeito vai me fazer gozar A mina aqui do baile vai delirar Mina, vem que eu vou gozar Taca o piru, do meu um Vou delirar, mina do baile vai sentar Vou gozar, na mina do meu um Taca o piru, mina do meu um Taca o piru, mina do meu um Vou delirar, se prepara pra sentar Eu vou gozar, vai me fazer delirar Vou dançar, gozar Taca o piru, mina do meu um Taca o piru, mina do meu um